Oi meninas, primeiro vídeo para vocês na casa nova, tá bom? Hoje é domingo, aproveitei que não estou fazendo nada, agora é tarde e vim gravar para vocês para ver como é que fica o áudio, como é que vai ficar a iluminação aqui de dia, tá? Então, o vídeo de hoje é só mesmo para a gente ver como é a iluminação e alguns beijinhos que pediram a Lili, Lili demorou de mandar e hoje vai mandar nesse vídeo para vocês, tá bom? Bom, esse que eu falei é o primeiro vídeo da casinha nova, com visual novo, tá bom? Eu tentei gravar essa maquiagem para vocês, mas a iluminação não ficou legal, porque o lado de cá ficou escuro, ficou claro, como vocês estão vendo, tá bom? A minha janela, ela ficou, vou mostrar para vocês, de lado para mim, tá bom? Então, o certo é eu gravar de frente para a janela, tá meninas? Lá ao fundo, tá uma pareja ainda em branco, mas vai entrar alguma coisa ali atrás, a demora só é eu me mudar de vez e começar a ajeitar as coisas, tá bom? Algumas me perguntaram por que foi que eu não me mudei de vez, é porque já tem água instalada, minhas coisas desceram tudo, a carreira toda arrumada, mas ainda não instalaram a luz, então foi por isso que Lili não se mudou de vez. E fora que eu improvisei esse cantinho aqui, para poder colocar minhas coisas, é uma estante velha, porque o que eu vou fazer ainda está para vir ainda em janeiro, então eu vou ficar com esse aqui improvisado, eu vou ver se eu improviso também, assim que instalar a luz, a iluminação, tá bom? Gente, eu estou amando meu cabelo, eu estou amando meu cabelo, é, Lili, é, né? Então, esse aqui é o cantinho, tá bom? Que vai ser aqui no quadro para vocês, vai ter algumas mudanças em relação a esse cantinho aqui no quarto, esse cantinho aqui no quarto eu não vou poder gravar de dia, eu vou ter que arrumar um jeito para gravar durante o dia, inclusive virgem de hidratação, o meu banheiro ele é um pouco escuro, então não vai dar para gravar virgem de hidratação no banheiro. E durante o dia para eu gravar fica ruim, por quê? Porque meu cantinho vai ficar de frente para a janela, quer dizer, eu, quando eu for gravar, eu vou ficar de coxa para a janela, então a câmera não vai focar em mim e ficar aquela coisa meio estranha atrás, então não vai dar certo. Eu vou ter que me localizar na sala, tentar gravar, ainda bem que minha sala também é clara, então eu vou ter que armar alguma coisa assim para poder gravar durante o dia, alguma hidratação que eu for fazer no cabelo, alguma coisa que eu vou fazer no cabelo. Porque minhas gravações vão ser somente durante a noite, tá? Por essa parte mesmo, porque no lugar que eu ia montar o cantinho vai entrar um guarda-roupa, então não vai ter como mesmo, tem que botar ele em outro lugar, iluminação de dia aqui, não vai ficar legal. Tá bom, meninas? Bom, deixa eu mandar logo os meus beijinhos, antes que eu esqueça, porque estão me cobrando muito, tá bom, gente? Não é esquecimento, não é porque eu estou preparando tanta coisa nova para vocês, tá bom, meninas? E quem está acostumindo sabe que é meio complicado, barulho, você tem que fazer um bocado de coisa, eu vou ter que comprar uma coisa e ficou meio complicado de eu gravar, tá? Mas com fé em Deus, eu estou me organizando e a gente vai botar tudo. Bom, meus beijinhos vai ser para a Gabi Ayata. Ela mora no Japão, então ela sabe quem é. Se eu só ler, se eu sou o nome errado, me desculpa, tá? Mas o meu beijo é para a Gabi, para a Duda Ferreira e sua irmã, Rosiane Ferreira, eu estou lendo, tá, meninas? Porque é tanto beijo. Para a Simone Ferreira, um beijo, Simone Ferreira, da Asgurias Se Maqueiam, tá bom? Um beijo, querida, obrigada muito pelo carinho, pelos comentários, por tudo que o carinho que você sente por mim. Vocês também, né? Para a Raíssa, para a Raíssa, acho que é Souza, Raíssa Souza, tem um sobrenome aqui, mas não entendi o que foi que eu escrevi. Tá? Para a Raíssa. Para a Liliane Gonçalves, um beijo Liliane. Não é Liliane, é Liliane. Um beijo Liliane Gonçalves, minha xaráê. Beijo Liliane Gonçalves. Para a Virgínia Santana, para a Maria Levitas e para a Ana Paula Alves. A Virgínia me taguiou, tá? Eu vou fazer essa tag ainda para ela. Então, para as meninas que me pediram um beijo e eu não anotei o nome, então, sinta-se beijadas para a Lili. Para todas as meninas que estão lá comigo no grupo, lá no... No WhatsApp. Ai, quase que não dá. Então, um beijo para todas vocês, um beijo para as meninas que estão no WhatsApp, que falam comigo todos os dias. Então, muito obrigada pelo carinho, pelas coisas que vocês me dizem, pelo todo amor que vocês têm por mim. Então, eu agradeço muito. Obrigada a todos que me seguem aqui no canal e todos que me seguem no Insta. Um beijo enorme. Eu sei que eu estou devendo post no blog, eu estou devendo vídeo no canal, mas eu quero que vocês entendam. Aqui, minha vida é meio complicada, tá bom? Então, para todas vocês, um grande beijo. Que Deus abençoe a todas, tá? E eu estou de volta. Eeeeee... Com meu né, com minhas palavras erradas, com meus trocados de nomes, com um visual novo, com minhas maluquias. Então, eu estou de volta para vocês. Então, beijinho a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todas. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Vai, vai. Beijinho, beijinho.